E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Quadra VTEC, o carro do Cyberpunk Lembrando que a configuração que a gente vai fazer aqui é para a gente aproveitar esse carro no modo online Depois que eu mostrar tudo aqui para você, eu vou trazer algumas corridas do modo online que eu fiz com esse carro Então a configuração de tonagem não é para testar a velocidade máxima do carro Para você aproveitar no modo online ou no modo campanha também Esse carro é um carro que não agradou todo mundo, mas é um carro que sim, dá para você brincar no modo online Em algumas pistas ele consegue virar alguns tempos legais, mas ele não chega próximo de um ATS Eu acredito que esse carro é nerfado porque ele tem pouca força de lateral E ele tem muita potência, ele tem muito torque, é um carro leve e ele não responde isso que ele tem na pista Então estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro, depois a configuração de tonagem e as corridas no modo online Então vamos aqui em conversão Esse carro aqui só tem a opção de tração nas quatro rodas Isso é bom demais, é um carro que é bem easy para controlar Apesar que ele não tem muita aderência Então deixa do jeito que está aqui porque ele já tem a tração nas quatro rodas Pneus e aros, composto de pneus Esse carro aqui a gente poderia colocar um pneu, mesmo colocando esse pneu aqui de corrida Se a gente for olhar aqui a força de lateral desse carro aqui Pelo menos 97 km por hora ele está com a força de lateral excelente Agora 193 km por hora não está legal Aqui a melhor opção que a gente tem é colocando pneu de rally Porque a gente vai ter que colocar mais potência nesse carro E aqui tem um probleminha porque a gente perde muita força de lateral em alta velocidade Por isso que tem muitos jogadores que reclamam que às vezes o carro sai de traseira Em curvas de alta, às vezes a pessoa tem que tomar cuidado para controlar o carro A gente vai tentar amenizar isso nas configurações de tonagem Então tem que colocar pneu de rally nesse carro Largura de pneu não tem porque esse carro aqui, a largura de pneu desse carro aqui é de trator Estilo de aro como você está vendo, eu deixei original Mas tem um estilo de aro aqui que é super legal Fica da hora esse estilo de aro nele, fica bem futurista também Largura de pista só coloquei aqui na traseira Eu coloquei o máximo porque não subiu o nível do carro e a gente melhorou a manobra dele Conjunto de transmissão, transmissão de corrida Ele só tem a opção de transmissão de corrida e o diferencial de corrida também Plataforma em controle Eu coloquei freio de corrida porque o freio dele original não é tão forte Molas e amortecedores eu coloquei de corrida Barras estabilizadoras também de corrida Redução de peso não precisa colocar nesse carro porque ele já tem Ele já está com 1219 kg Os números que esse carro tem aqui de potência, torque, peso É de dar inveja muito ao carro que está aqui no jogo Mas infelizmente ele não traz todo esse desempenho que ele está mostrando aqui A gente não consegue extrair na pista Esse carro aqui era para ser um monstro mesmo Aqui na parte do motor Entrada de corrida Sistema de combustível de corrida Inguição de corrida Escapamento de corrida Eixo de comando original Válvulas de corrida Cilindrada de corrida Pistões de corrida Turbo duplo não dá para a gente colocar Se não ele vai para a classe S2 A classe S2 é que não pode colocar esse carro Porque ele não tem aderência suficiente Para você segurar esse carro na classe S2 A não ser que você quer fazer só para ver a velocidade máxima do carro Intercooler de corrida Volante do motor Original Finalizamos a parte de aprimoramentos Agora a gente vai para as configurações de tonagens Para a gente aproveitar mais do desempenho desse carro Vou entrar aqui na parte de configuração de tonagem Essa última opção aqui Vou te mostrar agora todas as alterações que eu fiz aqui no carro Pressão de pneu deixei no 1.0 Isso aqui a gente faz desde o Horizon 2 e 3 Sempre com a pressão bem baixa aqui no Forza Horizon Essa configuração aqui de escalas de marcha Quem passou para mim foi o Biel durante a live Essa configuração aqui ficou bem legal A parte de alinhamento Eu andei com o carro e eu vi que a temperatura do pneu Para ficar bem próximo do uniforme É com essa cambagem aqui Aqui na parte de convergência traseira e dianteira Eu deixei ela um pouco mais fechada Porque eu percebi que esse carro não tem muita estabilidade na reta Principalmente quando você está terminando uma sequência de curva Então eu deixei nessa configuração aqui No meu ponto de vista baseado no que eu gosto de andar Ficou legal desse jeito aqui O carro ficou um pouco mais estável O caster normal do jeito que a gente gosta Barra estabilizadora aqui eu deixei ela bem diferente O pessoal está reclamando muito que esse carro sai de traseira Que é um carro mole, uma resposta um pouco lenta Então eu deixei a barra estabilizadora dianteira no 60 e a traseira no 15 E esse carro ele parou de sair de traseira Você pode testar a configuração de tonagem depois A gente poderia usar a forma invertida se ele não saísse de traseira Mas dá para a gente ver que ele está saindo bem de traseira Justamente porque ele tem pouca força de lateral Principalmente em alta Curvas de baixa velocidade Esse carro tem um desempenho até interessante Curvas de baixa velocidade Tanto é que a 97 km por hora ele tem uma força de lateral excelente Agora curvas de alta, saídas de curvas de alta Esse carro você tem que ter um pouco mais de cuidado Justamente porque ele tem 1,23 a 193 km por hora Que nesse caso desse carro, se ele tivesse 1,30, 32 seria excelente Aqui a parte das molas, padrão, o jeito que a gente usa Amortecimento também padrão A aerodinâmica, essa aqui foi o Biel que passou para mim também Ele disse que essa opção aqui é legal Até que o carro ficou bom mesmo para controlar Se quiser que ele está com a GL Não tem jeito, se a gente subir aqui o máximo A gente não vai conseguir nem chegar perto de uma GL ideal Para esse carro baseado no peso dele Padrão, freio, freio padrão Diferencial também padrão Diferencial também padrão O carro entra bem nas curvas Não tem necessidade de a gente mexer aqui na aceleração, desaceleração Equilíbrio também padrão Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like Manda um salve nos comentários no final do vídeo Se você não é inscrito, se inscreva Para você aproveitar todas as dicas aqui do canal De Forza Horizon, Forza Motor Esporte E agora eu vou deixar para você as corridas online Que eu fiz com esse carro aqui Inclusive eu até alterei o design dele em algumas corridas Rapaz, eu vou perguntar para você Os meninos Os meninos que colocam fotos de atrizes, personagens de anime Feminino, feminino, tudo feminino É o que? Mamãe eu quero ser? Como é que é? Nossa, cara Um amigo meu ali Que eu conheci aqui na Bahia Gente boa pra caramba Ele me adicionou no Facebook O bicho tem namorada Gente boa Pô, ele bota fotinha com aqueles filtros Com a bochechinha rosada Que 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 é isso, cara? Caraca, o menino está usando filtro de bochechinha rosinha? Que isso E um sobrinho meu Adicionei no Facebook também Com narizinho de cachorro? Ah, pelo amor de Deus, véi É porque que é interior, sabe? Aqui chegou Coca-Cola 2 litros agora Aí você já viu como é que é Aqui está no Guaraná com rolha ainda Pô, eu... Nossa Eu pôo o Pedro aqui, gente fina Aqui me adicionando Gente boa, viu? Foi ele que me apresentou a menina lá Da... Da caminhada Beleza Adicionei o mano lá Pô, véi Que diabo é isso aqui, cara? Você está usando filtro de... Filtro de bochechinha rosada? Vai, você está... Tira isso aí, véi Tira esse trem aí, mano Pelo amor de Deus Não está massa não, cara Não está massa não, entendeu? Quase que o Reis mete o louco aqui, rapaz Está de... E olha, cadê ele, gente? Foi da onde veio o Stap? Eu acho que ele bateu naqueles bichinhos O que que aconteceu em Reis? Bateu, né? É, meu filho Pode entrar ali daquele jeito Não, tem que abrir Bora, gente Ai, o Jefferson É o leitura labial Labial não Corporal aqui da live Esse design aqui está bonito também Esse carro é bom demais para fazer design Todo carro que eu olho, o design está bonito Que diabo é aquilo que tinha na curva ali Que o meu carro não conseguiu fazer? Eu estou achando que vocês vão parar nessa curva aqui, né? Vocês vão estacionar o carro ali E... Vamos lá. 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 Cabe dois. Ixi, cabe três. Eu vou chamar aí. E aí, Costaza? Tem alguma coisa errada aí, né? A cara desse carro é muito retrô, velho. Realmente, esse design aqui é o carro do Bob Esponja. Como é que eu não tinha pensado antes? Gente, cabe mais um play. Esse carro eu reduzo as marchas e na saída eu jogo uma pra frente. Pra dar um efeito shortshifting. É o Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Quem foi do céu da corrida aí, Zé? Quem foi do céu da corrida aí? Quem foi do céu da corrida aí, Zé? Onde a corrida aí, Zé? E aí... агulando. Eu também tenho escritas e caindo aqui. Vamos lá. Eu era entender vocês, Wally jerky. Quer saber, e eu o epoxyмерose. barra bob esponja gente o ventilador tá soprando o microfone vocês me fala nada né cara ou fala muca o vídeo tá ruim aí porque o ventilador tá sopra no microfone ouvei